Agradecemos ao professor Mário Primo, que nos franqueou o auditório em que estamos, que nos facultou o uso de alguns requisitos técnicos necessários. Ao professor João Madeira, que autorizou a abertura e uso dos espaços do capai. À professora Sávi, que nos facultou, meios técnicos. E, finalmente, às nossas amigas Lealé e Dona Maria, a se prontificar a estar connosco durante o seu legítimo e merecido tempo de descanso, falando assim possível a realização desta sessão. Para todos, peço-me uma salva de palmas. Então, a Dona Asas, que já teve algumas apresentações, muitas ou três, não foi? Portanto, será tão feliz, sei, penso eu. E que é um grupo de pessoas que andam na Asas, na Academia, começamos a maior parte de nós por andar com tantas letras. E foi por aqui que foi nascendo a ideia, principalmente a Carolina teve esta belíssima ideia, de lançarmos e organizarmos uma cena. Portanto, não é o coro, portanto, não tem esse cariz formal dos fóruns, a voz, etc. Mas é um grupo que gosta de cantar e que espera poder proporcionar os momentos alegres. E esperamos que vocês cantem connosco. Porque a maior parte das canções estão conhecidas e, portanto, podem e têm a oportunidade de nos acompanhar. Estava previsto projetarmos as letras aqui no ecrã, Mas o projeto resolveu ficar um bocadinho cansado do lugar com os filmes e está a causar aquecimento. Portanto, não vamos poder projetar as letras, mas vocês acompanhem dentro do refrão, que é normal até que o literário é necessário. O conhece. Vamos começar por uma voltinha em Coimbra. Vamos começar por canções de Coimbra. E estas duas primeiras são realmente originárias de Coimbra, daí tem a ver com a parte de Coimbra. Eu aproveitava para nós fazermos uma homenagem à Carolina, que está passando, que pertence ao vosso grupo e que está agora a passar um momento difícil, que o marido foi operado, mesmo agora, no fim da tarde. Parece que as coisas correram bem. Então estas canções são de Coimbra. Eles são de Coimbra. Nós prestamos-lhe uma homenagem para esta. Então vamos começar à meia-noite, ao Luan. A Mãe-noite, ao Luan. A Mãe-noite, ao Luan. Com as duas, a cantar, o poder e isso é novo. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. Ai, como é belo, a luz da lua, e o mar, em plena lua. Cantador, cavais na doz, e dentro das cordas é quem vai lutar. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. E a regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. A regenta da nozela, que venciva a minha janela, a nossa canção de amor. Vamos entender a boca na ria, na ria que estamos de bom dia. Seria bonita o que é que tu bebe, pica a tua boca que não vai cantar. Oh, meu amor, oh, meu amor. Não gosto daqui Nasci no sertão Sou dor e feliz 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 Vamos acompanhar-nos a campanha A posição do final O Eima do Manuel Manteia Bem, e como temos um saltinho ao Brasil Acho que vamos lá continuar Desta vez Vamos para o sertão Vamos ouvir então O doar do sertão Música A lua nasce por detrás da avenida de renda, mas parece o sol que trata-la direto a ilícita. A gente pega a barbiola e contém-a que a canção é a tua cheia, nasce do coração. A lua nasce por detrás da avenida de renda, mas parece o sol que trata-la direto a ilícita. A lua nasce por detrás da avenida de renda, mas parece o sol que trata-la direto a ilícita. A lua nasce por detrás da avenida de renda, mas parece o sol que trata-la direto a ilícita. A lua nasce por detrás da avenida de renda, mas parece o sol que trata-la direto a ilícita. Música 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 seu cavalo. Os dois estavam felizes. Na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás. E riam, pouco desriam. Riam até sem razão. A Serra do Balamoça não tinha esse nome, não. As tribos cubras da tarde, rapidamente, fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos tocavões, temendo a noite que vinham. Porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo. E riam, como eles riam. E os ricos também casavam com as risadas dos castalhos, que pulando lefianinhos de veredas se soltavam, buscando o despenhadeiro. Ah, fortuna inviolável! O casco pisara em falso. Dão noiva e cavalo um salto. Precipitados no abismo, nem o bate se escutou. faz um silêncio de morte. Na altura, tudo era a paz. Chicoteando o seu cavalo no vanto do espinhadeiro, o noivo se despenhou. E a Serra do Balamoça, Balamoça, se chamou. Vamos agora, esperando-lhe, vamos entrar na parte mais popular, com a rosinha dos primões. acompanhando-lhe. Vamos. 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 Música 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 Música